Música Mega Polo 2015, estamos aqui com a Adriana Biroli, tudo bom Adriana? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui mais uma vez Prazer é todo nosso Um pouquinho pra gente desse sucesso que está sendo Império Na primeira geração que você participou, antes de passar todos aqueles anos E agora no encerramento da novela Conta um pouquinho pra gente como que vai fechar aí o seu personagem Conta pros nossos telespectadores Bom, é maravilhoso ter tido a oportunidade de viver esses dois momentos da novela Ter podido participar da primeira fase fazendo a Maria Mata Que foi um personagem realmente especial, acho que é a palavra mais correta Poder trabalhar junto com a Lilia também Num personagem, onde ela deu uma continuidade tão bonita Provou mais uma vez que ela é uma grande atriz E uma das maiores, se não a maior atriz que a gente tem aqui no Brasil Ela carregou a sua novela de uma maneira belíssima Arrebentou em todas as cenas que ela tinha Então é um prazer ter podido fazer essa ponte pra ela Ter feito esse início de novela Ter entregado esse papel pra ela E depois voltar com a Mamanda, né? Personagem que causou muito Realmente muito divertido de se interpretar É, oportunidade de conviver com colegas que eu nunca tinha atuado e tal É, como o Kleber e o Caio, né? São dois ótimos atores que me instigam muito de trabalhar É muito bom É terminar o qual dos dois? Não sei ainda Faltam dois capítulos ainda e a gente realmente não sabe Não foram entregues os dois capítulos nem pra produção da novela ainda Tá tudo cognitivo, é só ele que pode dizer por enquanto